Por qual motivo você está se candidatando a deputada estadual? Então, eu já tinha já esse projeto já há muito tempo, só como, meu, da rede social e tal, e eu falava pra um, falava pra outro, daí falei pro meu advogado, e daí eles falaram, meu, acho que tu tem chance, vamos tentar aí, e daí pra fazer projetos sociais também, eu sempre gostei desse lado, entendeu? E a melhor forma seria estar na política, né? E daí a gente conseguiu, daí a plataforma lá, o pessoal me chamou, e daí eu me candidatei, e agora a gente vai começar, né? Qual partido? Avante. Avante. Avante, do Campos Machado. E se não der certo, entraria pra Fazenda ou pro Big Brother, se fizesse convite? Sim. O próximo, sim. Próximo, sim. Acho que agora eu já tô com uma cabeça a mais pra não sair. Não errar, não sair odiada. Não errar, a gente nem tem controle, né? Eu acho que chega lá dentro, deve ser uma coisa tão louca que você esquece, né? Tipo, que tem câmera e tal, você vai acabar, é difícil a pessoa manter um... Viva o dia a dia lá, né, Mauro? É, difícil a pessoa manter uma postura e tal, pra pensar aqui fora, né? Mas eu acho que iria. E sobre a campanha, assim, você já tem um plano de propostas? Ah, fica tudo na mão do pessoal lá. Eu dou pra eles o que, qual é o caminho que eu quero seguir, né? E daí tu tem que ver, tipo, o que que você vai abraçar, é causa da mulher, é... E você já definiu isso? Ah, vai ser alguma coisa, a causa mesmo, voltado pra mulher, pra... não sei ainda. A gente tá vendo... começa agora, né? Tem um ano aí pra gente fazer. Mas eu quero fazer alguma coisa, pelo menos se eu não for deputada, eu deixar pelo menos alguma ação social legal aí, que vale a pena, né? Porque roubar, já tão roubando demais, né? Mas, e também, meu, lógico que se eu falar que não é por causa da... que eu quero entrar pra deputada, porque o salário é muito bom também, porque é um negócio estável e tal, não é, tipo, não vão me derrubar igual Instagram, né? Tô ganhando tanto, vão me derrubar? Lógico que é mentira também, porque lógico que isso daí influencia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí